Hoje é dia de fazer moda aqui no canal da Lari Tchau, tchau Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou trazendo para vocês uma dica muito legal sobre moda O assunto hoje são as leggings Bom, as leggings nunca estiveram tanto na moda quanto agora As leggings estão super na moda, está se usando bastante com diferentes looks Você pode montar vários looks usando diferentes leggings, diferentes cores Com diferentes peças de roupas E tem uma nova moda aí de customizar as leggings Você pode fazer aplicação de lantejoulas Você pode fazer aplicação de pedrarias Você pode aplicar taxinhas nas leggings, botões, nos calcanhares Fica lindo, está se usando bastante Aplicação de rendas também E o mais divertido, as leggings rasgadas Pois é, com buracos, com fitas cortadas Com buraquinhos, com rasgados, com cortes feitos por tesoura E é exatamente esse look que eu quero trazer para vocês hoje Bom, você vai precisar de uma tesoura E uma legging, tá? Qualquer cor, qualquer tamanho Pode ser 3 quartos, mais curtinha, comprida, tá? Eu vou utilizar uma legging preta, tá? Uma legging preta Então vamos começar Bom, você pode fazer os cortes na legging Na parte da frente das pernas Ou na parte de trás Na parte lateral Aí fica a sua escolha É só você deixar a sua imaginação à solta E criar peças maravilhosas aí Com essas legging, tá bom? No caso hoje Eu vou trazer para vocês O corte na parte frontal Na parte da frente das coxas e das pernas, tá bom? Bom, então eu vou posicionar aqui a câmera Para vocês verem o que eu estou fazendo, tá bom? Vamos lá Primeiro então Eu vou fazer uma perna, tá? Está aqui o cos O gavião da calça E eu vou cortar então O primeiro lado, tá? Primeira perna Então, depois do gavião aqui da calça Dessa partinha Você mede um palmo Depois do gavião da calça E começa a cortar a partir desse um palmo, tá bom? Ou você também quiser cortar mais para cá Para ficar mais para cima Fica ao seu gosto, tá? Eu gosto de medir um palmo E começar a cortar a partir de um palmo Até nos calcanhares, tá? Então você marca aqui um palmo, ok? Vou começar a cortar desse palmo Para o comprimento da calça Então o que eu faço? Eu junto o tecido assim para cima Puxo Certo? E dou o corte Para montar o tamanho dos cortes Não precisa se preocupar, tá? Porque os cortes têm que ser mesmo desiguais Não precisa ser um do mesmo tamanho do outro Não tem necessidade, tá? Então você junta aqui o tecido para cima E dá o corte Ó O primeiro corte já está Quando você junta assim, ó Estica Tá aqui, ó Tá vendo? Ó Então eu vou juntar de novo para cima O tecido Deixo aqui mais ou menos Uns 5 centímetros de distância E dou o outro corte E vou fazendo isso Puxo o tecido 5 centímetros de distância Outro corte Puxo o tecido 5 centímetros de distância E o próximo corte Ok Cheguei até na barra da leg Tá? Já cortei todo o comprimento Olha só como é que fica Os cortes, ó Agora o que a gente faz? A gente vem aqui nos cortes Pega a fita que você cortou E estica assim, ó Uma por uma, tá? Ó Enfia o dedo no buraquinho E puxa, ó E depois que você fizer isso Nas duas calças Nas duas pernas E puxar fiozinho por fiozinho Ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Já puxei fitinha por fitinha Para ela encolher E ficar assim, mais fininha Tá vendo? Então já fiz aqui, ó Nas duas pernas Ó Já fiz, então Nas duas pernas, ó Até a barra Até os calcanhares Bom, depois que você Ter esticado bem As fitinhas, ó O importante é você Puxar bem Para ela ficar assim Bem fininha, tá vendo? Parecendo um cordãozinho Puxa bem Que ela encolhe E fica assim Igual um cordãozinho Bem fininho, tá? Ela vai ficar assim, ó As duas pernas, ó Tá vendo? Aí o que que você pode fazer? Você pode pegar Uma legging assim De renda, ó Essa aqui é uma legging Só de renda Ó, tá vendo? Você pode colocar ela Por baixo dessa legging Que a gente acabou de cortar Que vai ficar maravilhoso Você pode usar Uma meia calça colorida Por baixo da legging Então tá, pessoal Foi essa a dica Que eu trouxe pra vocês Hoje Espero que vocês Se divirtam bastante Customizando as leggings De vocês E depois eu quero ver Todas, hein? Façam cortes diferenciados Façam nas laterais Na parte de trás Cortes diferentes Mais largos Mais fininhos Em cada jeito que você Fazer o corte A sua legging Vai ficar diferente E mais estilosa Tá bom? Bom, então é isso, pessoal Até os próximos vídeos Muito obrigada Pelo carinho de sempre Não se esqueça De abatear o vídeo Deixar aqui o seu comentário E se inscrever no canal Naquele botãozinho amarelo ali Tá bom? Muito obrigada Mesmo, tá? Então tá Beijo da Lari Tchau